Música Salve rapaziada, bem vindos a queda livre para aquedismo, tamo aqui em Boitu, vou pra se jogar do avião de novo A próxima vítima é a Margarete, maluca, você vai pro lado do avião 4km de altura E aí moça, tudo bom galera? Tudo bom? Tá tranquila? Mentirosa, como é que você tá tranquila? Vou te jogar do avião mulher Mostra a mão aí, deixa eu ver, super tranquila, bem vinda, primeiro salto? Primeiro, já vem mais anotar E aí 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 O Rafael mandou bem lá. Dez mil. Ah, foi a paz aí. Obrigada. Vou voltar. Isso aí, galera. Valeu. Foi o investimento. Tchau, gente. É da livre.